Eu comprei esse teclado aqui de mais de 500 reais e os meus amigos estão me zoando por causa disso Pra quem não sabe, meu teclado antigo quebrou, então eu fiquei dois meses usando esse teclado aqui E sim, isso aqui não custa nem 20 reais Isso porque eu tinha comprado um teclado da China de mais de 500 reais E como vocês sabem, ele demorou pra chegar Mas quando ele chegou, eu fui contar pros meus amigos e eles falaram isso aqui Meu Deus, 400 conto, moleque? Cê é idiota? Ah, pelo amor de Deus, velho, quem paga 400 já é num teclado Então eu preciso provar pra eles que valeu a pena eu ter pagado 500 reais nesse teclado Tá, é a primeira vez que eu vou usar esse teclado agora e eu preciso ficar bom com ele Tá, o código está indo Eu consegui fazer dois já Tá, acho que eu já tô pronto pra provar pra eles que esse teclado valeu a pena Tá, olha aqui, olha aqui, eu vou fazer um preview pra vocês E vocês vão ver que valeu a pena o teclado Aqui, ó Aqui Aí vira pra cá Olha isso, olha esse teclado, mano Tá, você acha que não valeu a pena o teclado? Claro que não, moleque, pelo amor de Deus Não, não valeu